Eram 10h30 da manhã quando uma equipe de policiais da Delegacia de Homicídios seguiu para a Vila Afonso Gil na zona sul de Teresina. O grupo usou armamento pesado para entrar em uma das regiões consideradas mais perigosas da cidade. A polícia veio investigar a morte de José Francisco Feitosa, de 48 anos. Não dá ainda para a gente afirmar que foi uma bala perdida, mas a gente vai ao local para tentar colher agora um detalhe maior de como ocorreu esse homicídio. Se ele estava conversando com alguém, se a pessoa se aproximou dele ou se esse disparo foi efetuado a uma longa distância. José Francisco Feitosa era agricultor e natural de Palmeirais. Ele veio passar o final de semana com a filha em Teresina quando foi assassinado na porta de casa. Eram por volta de 11h da noite do último sábado, quando o agricultor tentou estacionar o veículo na garagem. Ele levou um tiro no peito. A vítima ainda foi socorrida e levada para o HUT, mas não resistiu aos ferimentos. Esse cidadão que faleceu não reside aqui em Teresina, teria vindo para participar do aniversário da filha dele. E ao estacionar o carro, estava na rua conversando com o vizinho, infelizmente foi vítima de disparo de arma de fogo, foi levada ainda ao HUT e veio a falecer. Tchau!